Mas para a gente diminuir o gap de infraestrutura não basta o investimento, tem mais duas componentes que são fundamentais. A desburocratização, a digitalização dos serviços e a atenção para a questão humana, para a dimensão humana do processo de transportes. É exatamente isso que está sendo anunciado no dia de hoje. Estamos tomando conta das pessoas. Então o banco que protagonizou, organizou o maior programa social do mundo, agora está pensando nas pessoas que operam o transporte. Os caminhoneiros, o elo mais frágil, organizando um sistema de antecipação de recebíveis, em que as empresas de transporte tomam crédito, mas o beneficiário é o caminhoneiro. É quem está na ponta da linha, é o elo mais fraco. Isso significa liberdade, libertação. É libertar o caminhoneiro da carta-frete, é libertar o caminhoneiro das operações de crédito casadas que tanto subtraem renda. Olha quanta renda vai ficar agora no bolso desse caminhoneiro. Que vai ter a oportunidade de, por meio do banco digital, da sua poupança digital, do Caixa Tem, ter acesso ao capital de giro, a antecipação do seu frete, com uma taxa muito pequena, vai executar o seu serviço, que vai estar, obviamente, linkado ao sistema de fazenda, ao MDFE. Isso é uma coisa interessante no combate à sonegação, também no sistema de transportes. Está aderente à política do documento de transporte eletrônico. Então, a gente está atacando num braço só a digitalização, a desburocratização e a questão humana.